A igreja divina, o Espírito Santo, o amor Como o fogo que a fé se ilumina E a floreza que a vida que a luz Estaremos aqui vividos Como está a Mãe de Jerusalém Pois só cá nos vivemos unidos E o Espírito Santo nos manda E a igreja só linda já tem-te Pois o amor é de uma liberção E é preciso que toda essa gente Se a gente para os felizes serão Estaremos aqui vividos Como está a Mãe de Jerusalém Pois só cá nos vivemos unidos É que Espírito Santo nos manda E a igreja divina, o Espírito Santo nos manda E a igreja só linda já tem-te E a igreja divina, o Espírito Santo nos manda Pois só cá nos vivemos unidos É que Espírito Santo nos manda Amém.